Boa tarde, bem-vindos ao Desportivamente. Antes da Taça de Portugal, vamos analisar as primeiras 7 jornadas da Primeira Liga. O Nacional ocupa o 5º lugar, com 10 pontos, o Marítimo é o 14º com 7. Entramos em campo com a nossa equipa, Francisco Coveia, José Ramos e João Gonçalves. O João Gonçalves vai entrar mais tarde por telefone. Hoje, dia em que o Desportivamente comemora 5 anos de programa. Arrancamos a 16 de Novembro de 2015. Isto, de facto, passa a voar. Meus amigos, falando do futebol, que é o que nos traz cá todas as semanas, todas as segundas. Francisco, 14º lugar, 7 pontos em 7 jornadas. Está ou não este Marítimo aquém das expectativas? Muito boa tarde, Pedro Oliveira, Celso de Lonza, José Ramos. E um abraço para o Gonçalves, embora não esteja aqui, mas está em casa, daqui a pouco vai estar conosco. A gente dá-se também à nossa conversa. E a todo o auditório do programa Desportivamente, da TSGF Madeira, boa pergunta, Pedro, de difícil resposta. De facto, para as expectativas que se criou com a vinda de diversos jogadores, alguns deles que ainda não sequer se estrearam e com um início razoável a atingir um patamar mais alto a quando o jogo do Porto e depois logo a seguir incompreensevelmente uma série de jogos que eventualmente nos deixa a pensar se não estamos no princípio de uma travessia como fizemos-la o ano passado. De facto, estes jogos em casa com equipas que nós consideramos do nosso campeonato, embora a gente saiba que todas as semanas há surpresas, e por isso, mas na mesma, o Marítimo tem essa obrigação. E por isso, ainda bem que tivemos aquele cuidado. Perante uma pergunta que o Pedro nos fez há umas semanas atrás, se algum dos dois clubes poderia eventualmente pensar na Europa. Eu acho que está a provas dadas, se bem que o Nacional Mundo esteja um bocadinho à frente. Acho que tem sido também uma equipa regular, mas o Marítimo, ao contrário do que se esperava, está a ser, não digo uma desilusão, mas um bocado decepcionante, porque mostrou aqui o tal jogo fabuloso com o Porto, e aqui ou ali com alguma inspeção e alguma falta de sorte, mas é muito pouco para este Marítimo. Penso que não espero bem que o Marítimo passe esta fase, que esta paragem tenha sido benéfica e que acerte agulhas, de maneira que possa recomeçar este campeonato, pensando um pouco mais nos pontos do que foi até agora. Antes de passar a palavra ao Pedro, dar os parabéns ao Pedro, ao Céus e a todos aqueles que, ao longo destes cinco anos, estiveram aqui e que nos deram o prazer de nos convidar, principalmente ao Pedro, como diretor do programa, e à TSF, a dizer que é um privilégio e um prazer estar aqui, e que, pelo menos por mim, contará sempre comigo, desde que até lá o entendam. Nós é que agradecemos sempre a vossa desfilebilidade da época após a época. Ramos. E sem esquecer, não te lembraste que fomos campeões europeus connosco? É verdade, campeões europeus, de um programa que fizemos no dia 10 de dezembro da humanização. Não esquecer. Ou seja, este programa já foi campeão da Europa. É verdade. Ramos. Morito, mas está de facto abaixo das expectativas, ou aquela vitória do Dragão parece ter um efeito contrário? Pois. Boa tarde, Pedro, Celso, um salve de lá nos seus recantes da sua casa, Chico, e também me dar os parabéns pelo quinto aniversário do programa Desportivamente, bem conduzido por ti. Muito obrigado. Muitas vezes substituído por outros a fazeres a tua parte. Também que acho que teve o Reuban. Também podes continuar a contar com a minha colaboração, sempre foi possível e sempre que tu pretendas. Por isso, muitos anos que o programa leve e que, como disse há pouco, que somos campeões europeus. E quem sabe para o ano não voltamos a festejar o campeão da Europa, que era bom. Relativamente às nossas equipas, tanto o Marítimo como o Nacional, as duas também não começaram muito bem, que, aliás, até não começaram muito mal o campeonato, porque o Nacional também teve umas três jornadas sem ganhar na sua casa, mas depois acabou de ganhar. O Marítimo ganhou em casa, ganhou fora, parecia que ia embalar. Mas eu lembro-me na altura de ter dito, mesmo aqui no programa, que era melhor o Marítimo ter ganho o Portil Menonense, que era um jogo do seu campeonato, do que ter ganho no Dragão, coisa que nunca tinha acontecido. Porque os três pontos são os mesmos, mas os objetivos... A verdade é que depois desse fez apenas um ponto. Pois, foi no empate desse jogo do Derby, também muito mal esgoado, por parte das duas equipas, em que nenhuma quis ganhar, nenhuma quis arriscar para ganhar. Se calhar terá sido um dos primeiros Derby dos últimos anos. Sim, além de não ter público, foi talvez o primeiro Derby nesta hora, que foi realizado sem público, o futebol jogado dentro das quatro linhas não foi o melhor. E ainda hoje também vi uma notícia na Bolo, num documentário desportivo, em que as duas equipas da Madeira possuem dos piores relevados da Primeira Liga. Um está em décimo sexto, um está em décimo teatro. E por meio a Santa Clara. Portanto, isto deve ser problema das ilhas. A nossa temperatura, o nosso clima, não deve ser muito afável para as revas naturais. Isso também explica um pouco o mau futebol que as equipas tendem a praticar. É assim, se tu tens uma boa pista... De facto, o Nacional, não sei se está ligado, já teríamos de ver outros indicadores, mas dos jogos em casa, só ao quarto jogo é que conseguem ganhar em casa o Nacional. É como eu estava a dizer, se tu tens uma pista boa, danças bem. Se tens uma pista com brocos, vais fazer umas inter-orces e vais... E o futebol é assim mesmo também. Os campos. Mas eu penso que a Liga tem algum papel... A este nível, em 2020, já não devia ser possível. Pois, mas acho que a Liga tem alguma responsabilidade nisto também. Porquê que, ainda no último jogo, que fui fazer os comentários para a KSF, no estádio da Chopina, o estádio já está completamente encharcado. Porquê que, antes do jogo, ainda a Liga manda regar... É obrigatório, não é? É contra-producente. Não pode sair... Temos de lamentar, não sei. Mas aquilo são decisões de pessoas que sentem o rabo na secretária e que não vão aos estádios ver o estado das relvas. Porque se eles sevessem do seu escritório e fossem aos estádios e vissem o estado do relevado, não deixavam mais água lá para cima. Isto não é preciso ter um curso de tratador de relva nem um curso de astronauta para perceber que se a relva já está molhada... Se a relva já... O estado da Chopina é assim. A relva nunca seca. Nem no verão. Porque aquilo é tão úmido. O sereno que cai durante a noite vai minando pelas redes. Portanto, é uma estupidez a Liga mandar regar e ser de acordo com os dois clubes, fazer regas quando alguns dos estádios não precisam. Por isso, o futebol também não pode ser bonito nem pode ser bem esgoado quando não temos um bom recinto para a prática dele. Francisco, mas aquela vitória no Dragão acabou por ter aqui um efeito contrário quando se pensava que o Maricom podia aproveitar e alvanizar e conseguir melhores resultados nas jornadas seguintes em 4x de jogo e faz apenas 1 ponto. Isso começa a haver, por outro lado, algum descrédito em relação ao trabalho do Lito Vidigal. É verdade que vamos dançar com uma jornada, mas já houve dança de treinadores. Vamos dançar com uma jornada, mas já houve dança de treinadores. Sabemos que em Portugal não há... Só não há parte daquilo que o Ramos acabou de referir, com toda a lógica, mas há um departamento da Liga e há os delegados da Liga que eventualmente são responsáveis pela fiscalização dos campos. Agora, se o problema já vem de trás e se as vistorias que são feitas nos relevados aprovam, e se calhar não sei, também não vou falar de uma coisa que eu não tenho a certeza, se não chamam a atenção dos clubes para, por exemplo, a gente vê, não tanto no Estádio da Madeira, mas, por exemplo, no Estádio do Marito, o relevado tem estado horrível. E, portanto, eu acho que cabe também, é responsabilidade, como o Ramos disse bem, à Liga. Acho que é um exagero, embora também não perceba nada de relva, nem de conservação de estádios, de pisos dos estádios, mas acho que se depois quem passa a fiscalização vê que o piso está molhado, está macio, está ótimo para os jogadores, que o problema é evitar as lesões e por isso é que fazem esta rega antes e no intervalo. De qualquer forma, acho que é um exagero nesse aspecto. De facto, sim, eu acho que eu lhe o dei, o Marito me lhe o dei a todos nós. Eu lembro-me da gente ter comentado aqui, ficamos todos encarados com aquela vitória, isso seria o princípio de uma rever a volta do Marito, que até esse jogo não tinha dado muito boas indicações. É verdade que é uma equipa que se bate e que dá o seu melhor dentro do campo, isso não está em causa, nem está em causa também as opções do seu treinador. Agora, de facto, é alarmante, depois daquele jogo, o Pedro disse, e a verdade, em negócio de servir de tónico e de motivação, foi precisamente ao contrário. e o que nos leva quando falo em alarme é que já estamos em sete jornadas e a verdade me faz um ponto. O jogo da taça contra o Penafiel poderá ser decisivo para a continuidade de Leite Vitiguel? Eu lembro-me, por exemplo, não sei se foi o ano passado, se foi há dois anos, acho que foi há dois anos, que o Marito me perdeu aqui com uma equipa do Feirense e foi o início da despedida do treinador. No ano de Manta Santos. Exatamente. Por isso, não sei, quer dizer, eu acho que o Marito não tem pergaminhos nesta prova da Taça de Portugal e, aliás, não é só nesta prova. Em todos os jogos o Marito tem que ter uma postura completamente diferente. Agora, os jogadores também, por exemplo, há... É porque, desculpe, só para contextualizar, depois do jogo que é em Penafiel para a Taça, o Marito recebe o Benfica. Portanto, é aquele jogo. Só se o Marito não está talhado só para jogar com os grandes. Sim, e tu a dizer esse, se eu tiver talhado para isso. É como eu digo, é aqueles jogos que não é preciso de treinador. Nesses jogos vais ver o Marito me jogar completamente diferente. Só que, por azar, só que, por azar, o Benfica que vem aqui também vem aqui a passar pelas ruas da amargura. Mas não interessa, às vezes, no futebol tudo pode acontecer. Agora, de facto, chamarei-me rapidamente e em Penafiel, pronto, eu acho que é uma equipa da 2ª Liga, mas às vezes há equipas da 2ª Liga que são tão boas como as equipas de meio da tabela para baixo. Eu não sei, mas acho que o Penafiel nesta época apostou um pouco para subir e está um pouco distante. não sei agora a classificação, mas acho que também não está no bom caminho. Mas os jogos que está-se jogando com uma equipa de outro escalão é sempre um fator de motivação para a equipa do escalão inferior. Pode ser uma prova de teste, como o Pedro diz, e é verdade, porque dois jogos em casa, duas derrotas e, portanto, tirando aquele brilhantismo daquela vitória no dragão deixa as pessoas ainda bem que não vão ao estádio porque senão se fossem ao estádio eu penso que os apoios não iam ser muitos, os apupos talvez, os apoios não. Mas vamos ver, pode ser que esta paragem tivesse a equipa mais possibilidade de alguns jogadores subirem as suas capacidades porque há jogadores também que não estão a render o máximo. Agora, esta notícia que segundo consta parece que o Zainadin vem com problemas de saúde derivado desta pandemia se não jogar eventualmente poderá ser mais um obstáculo para 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 o portanto o marítimo fazer a equipa com com o seu melhor com os seus melhores jogadores. No entanto, espanta-me também algumas com o dever de respeito que eu não assisto aos treinos não posso não posso apenas dizer um comentário mas espanta-me por exemplo como é que René Santos foi inclusive dos melhores jogadores da época passada e esta época por exemplo nos últimos dois jogos não jogou 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 no resultado na vitória no Dragão e não foi agora opção neste último jogo pronto já por nós por exemplo Correia não está no seu melhor nível também não se compreende pois também é questionável algumas opções mas de qualquer forma o plantel do Muretmo é constituído por vinte e tal jogadores eu acho que todos os jogadores se estão ali na equipa principal é porque tem valor para lá estar e joga este ou joga aquele a equipa tem a obrigação eu digo mesmo e repito tem a obrigação de se impor muito mais de mandar muito mais dentro da sua casa ainda agora em Famalicão portanto o Muretmo chegou duas três vezes à baliza muito pouco muito pouco para este nível muito pouco é verdade que o Famalicão também não está ao nível do que estava nas duas épocas anteriores se tivesse não sei qual seria o resultado se seria só aquele do exemplo até começou bem mas depois não sei há ali algo que se passa que não se entende até pensei que depois daquela daquela passagem no Porto Santo que aqueles aros fizessem bem ao plantel mas foi precisamente ao contrário eu acho que seriamente os jogadores e a equipa técnica têm que pensar da equipa à frente sob pena de começar a ser um princípio igual ao da época passada da época passada e já temos ao telefone no Gonçalves olá boa tarde bem-vindo está a corresponder às expectativas o Nacional está abaixo das expectativas o Marítimo que leitura é que faz destas primeiras sete jornadas da Primeira Liga Ora então muito boa tarde primeiro do que tudo parabéns pelos cinco anos que nos têm estado a aturar um abraço do tamanho do mundo para toda a auditória da TSF e muito particularmente para o nosso plantel que hoje por motivos por motivos familiares tive que ficar em casa quase que fui obrigado capaz de saber agora também estaria a pensar mas pronto aquele grande abraço a todos vós eu tenho estado aqui até eu estou a ouvir tanto o Chico como o Ramos e realmente e isto dava eu tenho a impressão que se isto fosse também era dar uma tanta coisa para rir num momento isto porque realmente esta dos relevados seria agora uma culpa para as más exigências francamente eu sinceramente eu penso que as botas atrapalham mais que a relva mas pronto isso é o problema as botas agora pelas cores também penso que cega muito os adversários ou outros próprios que utilizam podem até também ficar um bocado cegos pelo cloreto e todas essas coisas assim eu acho que brinca-se um pouco com estas com estas coisas do futebol e com estas coisas dos relevados eu até agora também com um bocadinho de humor à mistura vou dizer o Nacional o Nacional como todos os outros o Nacional como todos os outros clubes tem que carregar o campo antes dos jogos não é? agora quando chove antes do jogo o Nacional pagou uma multa uma vez por não ter regado o campo pagou uma multa acho que ainda não estou em erro 3 mil e tal agora quanto é que o Nacional recebe da liga? é uma pergunta que eu deixo no ar isto em relação ao Nacional e ao Marítimo bem isto também já é um chavão de dizer que os campeonatos faz-se como acaba e não como começa agora é sempre bom começar melhor do que acabar embora não acreditando naquela célebre adagio chines que diz que quando se começa mal que se acaba bem e isso não vou muito nessas conversas o que eu penso que também não se pode fazer pelo aquilo que o Nacional tem feito e pelo aquilo que o Marítimo tem feito realmente aquilo que tanto o Chico como o Ramos já já disseram em relação ao resultado do do Dragão realmente aquilo quer dizer há qualquer coisa no meio disto que falha agora como também já foi obterado que se o treinador for eliminado da Taça de Portugal tem que ir embora mas também não é possível que se o treinador porque é que não mandarem o Marítimo ter jogado tão bem no Dragão porque é que não mandarem o treinador embora quer dizer eu estava a jogar muito bem se os outros jogos já não eram tão bons como aquele não podem jogar assim tão bem acho que não é os treinadores só em si eu penso também no meio de tudo isto há uma mentalidade no futebol português e há que dizer sem sem questionar que o problema também não se põe só nos treinadores nem se põe só nos põe-se mais nos diretores porque são impacientes para analisarem para prepararem as suas épocas Portugal deve ser o país no mundo pelo menos do do velho continente penso que deve ser o país mais treinadores o clube mais treinadores tem durante vários anos por exemplo em 10 anos não sei quantos há dias ou não sei qual foi o clube em 10 anos já tinha tido 13 ou era 14 treinadores em 10 épocas pelo amor de Deus quer dizer na Inglaterra um treinador aguenta 10 20, 30 anos quase 20 e tal anos no mesmo clube e perde e ganha perde e ganha quer dizer isto eu acho que o que temos que treinar valentemente em Portugal é as cabeças dos dirigentes do futebol isso é que penso que é determinante para o futebol português porque o futebol português neste momento está em baixo podem dizer o seu presidente da liga como pronto também podendo até perder o tocho dizer que o campeonato português é um dos campeonatos mais competitivos da Europa por amor de Deus quando se vê o futebol inglês ou o futebol português é do outro planeta ou é o futebol inglês que é do outro planeta vê-se o futebol alemão parece que é do planeta é completamente diferente do planeta português vê-se mesmo o espanhol nosso zinho do Portugal continental um futebol muito mais competitivo será que eles são do outro planeta somos nós que somos bons e o resultado agora e o resultado agora do França Portugal Portugal França determinou quer dizer eu vi o jogo vi variedíssimos comentários e na minha opinião já é a minha opinião que vale o que vão há uma coisa que a gente tem que dizer assim foi de São Patrício e Portugal não vou 3 ou 4 porque São Patrício nesse dia pronto trouxe a estrelinha além de considerar que o Rui Patrício é um dos melhores guarda-redes da Europa quer queiram quer não queiram é um dos melhores guarda-redes da Europa não é um guarda-redes clássico ao nível do do Vitor Damas do Costa Pereira do 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 nem nada disso mas é um guarda-redes de uma eficácia tremenda e a gente não começa a perder a primeira parte por dois ou três gols porque o o Rui Patrício resolveu o jogo portanto não há que arranjar desculpas dizer que eu sei que jogou este jogou aquele agora se pedirem a opinião individual de cada pessoa é capaz de dizer assim ah realmente ele podia ter uma certa altura e quando agora se tem cinco opções no banco para durante o jogo fazer mudanças já na primeira parte se calhar poderia ter a ver porque realmente aquela dupla de Danilo o William por exemplo que para quem está a ver o futebol diz isto não está a sair bem alguma coisa tem que ser feita não fez nada o selecionador não fez nada pronto mas temos que respeitar ele está a ver o jogo de uma maneira nós estamos a ver da outra ele está a ver com uma pressão enorme e a gente está a ver com os patadores ainda por cima se calhar no sofá todos estendidos portanto não é agora temos que a realidade do futebol a realidade do futebol português é esta e o há tempos disso parece-me até que foi aí no programa que disse que se nós formos a ver até agora estas seis jornadas ou sete jornadas as primeiras se a gente for ver isto dá cinco ou seis equipas para lutar para a Europa e o resto dá cinco todos a lutar para não descer isto parece que é uma coisa assim parece que é uma coisa complicada e a fim parece que as equipas estão tão niveladas do sétimo para baixo parece que ninguém sabe o que é que pode acontecer quando chegaram ao campeonato porque as contas fazem se é quando acabam e não como conto mais agora que vão começar sempre razoável em relação hoje ao último jogo do Nacional sinceramente eu não me lembro de ver um jogo da Caiozis e particularmente do Nacional o Nacional uma equipa que sofre a jogar em casa sofre dois penaltos na primeira parte por ter um dos melhores guarda-redes do futebol português defender os dois penaltos depois faz mais duas ou três defesas no fim acaba em cima da última hora no perigo de desconto acabar por marcar o segundo gol faz três pontos pronto o que se tomou foi os três pontos ponto final agora que se for buscar a moral do jogo e buscar aquilo a gente vai o futebol é eficácia ponto final não vale a pena não se pode ir buscar a mano agora se é para enganar as pessoas para estarem buscar palavras caras para ir buscar eu não posso ir buscar palavras caras que não sei as dizer agora que isto que o futebol português está em maré baixa temos que ser realistas e dizer é verdade é aquilo que eu tenho para dizer quanto ao resto vamos esperar para ver o que é que as reações e como disse o Chico realmente também acho que não é um problema só do diretor dos treinadores acho que os problemas são mais abrangentes do que só o treinador o treinador é a vítima porque como dizem como já sabemos há um dos tempos que é mais fácil mudar um treinador do que mudar um plantel ou mudar seis ou sete jogadores também são há épocas próprias para fazer essas mudanças agora por exemplo chega-se ao mês de dezembro de janeiro aquelas equipas que tiverem melhores possibilidades financeiras de se reforçarem obviamente que acabam um campeonato tem mais possibilidades de acabarem um campeonato com mais com mais vantagens sobre os outros agora vamos lá ver o que é que que é preciso é sempre preciso diz que aparece a qualidade é preciso é preciso para qualquer equipa portanto vamos lá pensar bem como é que isto vai esperemos que tanto o Nacional como o Marítimo façam tudo e mais há uma coisa que eu penso que pronto não é dos melhores plantéis que as equipas madeirenses têm apresentados nos últimos anos mas o Nacional cá vem de uma subida de visão o Marítimo já está estabilizado portanto o problema disto penso que está na qualidade e não na quantidade penso que é preciso mais juizinho é preciso mais visão para os jogos porque a Primeira Liga é completamente um bocadinho bastante acima da Segunda Liga isto também já para quem está a perceber deve estar a perceber o que é que estou tentando dizer também não digo mais nada do que isto e pronto e olha meus amigos esperemos que estes 5 anos que nos têm dado umas certas alegrias e uns certos conhecimentos deste tempo de comentários que continuam e que continuemos com isto muitos parabéns novamente aos 5 anos do Desportivamente ao Pedro muitos parabéns pela tua grande persistência e aos reforços claro e o Ramos e o Chico e também o Célice e também os outros que já por aí passaram um grande abraço e até dois a oito dias se Deus quiser muito obrigado João Gonçalves um grande abraço e até para a semana Ramos concorda com aquilo que o Gonçalves nos trouxe aqui sim quem chegou para discordar de uma velha raposa como o Gonçalves o Gonçalves é quase um dicionário do futebol português e madrínse eu acho que ele tem uma certa razão mas sabemos que no futebol é mesmo assim eu lembro-me do Gonçalves de falar que a França não andeu de 3 ou 4 em Portugal porque tinha o São Patrício na Baleza e aqui em off estava a brincar que tinha acontecido o mesmo no Nacional Gilicente que Daniel Guimarães se não era um santo era um profeta se não era o Daniel Guimarães na primeira parte o Gilicente ia estar a ganhar por 3 ou 4 a 0 e resumindo e concluindo o que aconteceu o Nacional faz uma segunda parte completamente diferente dá a volta ao jogo ganha o jogo e o traduz os deficientes para a rua e isto é o futebol seja aqui seja na China ou na Correia nós muito falamos e de facto há uma mentalidade diferente quando comparado com Inglaterra se formos a Espanha ou Itália é uma coisa é igual sim mas na Inglaterra também há situadas estipadas na subitante como aqui claro temos aqueles casos sempre na memória do Fargo do Arsene que ficaram anos e anos décadas são casos que ficaram na mori mas são casos raros hoje em dia quase impossível isso acontecer mas cá muda-se com bastante frequência há equipas que têm se calhar às vezes 2 3 treinadores por época mas isso é 2 diretores e 2 presidentes ou numa certa pressão que os adeptos passam tem que mudar ao primeiro resultado negativo é voltar aquilo que o Gustavo falou nós aqui em Portugal e quase em toda a Europa é mais fácil mandar um treinador embora do que mandar um plantel é que o treinador sai entra outro com outras ideias pode agradar mais o jogador ainda sempre resulta mudar o treinador não é senão garantido de que ou vai-lhe estar para a Europa ou vai-se campeão ou vai-lhe deixar de ser de visão mudar o treinador isso não é garantia nenhuma de nenhum do mundo por isso é o futebol o futebol é mesmo isto nós sabemos que os clubes em Portugal e em outros países não têm muita paciência para ultrapassar os resultados menos favoráveis como costumamos dizer no futebol não há tempo não há tempo o resultado de ontem já passou já temos de passar no amanhã e o jogo mais importante é sempre o que vai seguir já ninguém se lembra daquela vitória no dragão só teve um condão foi ganhar os 3 pontos teve aquele efeito durante uma semana mas sem esses 3 pontos sem esses 3 pontos o marido não dá bem ele perde exatamente 2 jogos acabou eu penso que ainda é muito cedo como o Gonçalves falou a porção ainda vai no o Adro isto não é como começa mas sim como acaba eu penso que aconteça o que acontecer em Penafiel o Penafiel está a meia tabela está em 8º lugar na 2ª liga penso que o Lito Vidigal é capaz de continuar à frente dos destinos do Clube Sorte Marítimo mas isto é uma suposição minha uma ideia minha não sei o que passa na cabeça do presidente Carlos Pereira nem da sua administração da SAD por isso como disse é tudo é possível pode ganhar e sair pode perder e continuar o que é importante é que as equipas meidereenses ultrapassem esta fase menos boa principalmente o Marítimo mas o Nacional também não está muito melhor tem mais 3 pontos tem mais 3 pontos do que o Marítimo que um jogo não pode haver também muita decalagem a nível de classificação o que é importante é que as equipas comecem a praticar o melhor futebol comecem a galvanizar mais os adeptos para apesar de não poderem estar num estádio andamos nas ruas falamos com jogadores e sabem jogadores vão não vem vendo numa bolha isto é uma ilha pequena mas se fala agora na bolha por causa da Covid mas é diferente os jogadores vão percebendo vão lendo os jornais vão lendo televisão e as redes sociais e os próprios adeptos vão no convívio diário pois é por isso o importante é que as equipas não vivem propriamente não manda a porta não apesar de darmos como disseste numa bolha por causa do Covid ainda nos cruzamos com praticamente todos eles aqui pelo Funchel por isso o importante é eles recuperarem esta alegria de jogar esta alegria de competir e formar boas equipas para apresentar um bom futebol e principalmente voltar a ganhar Francisco em relação ao Morito é verdade que os resultados não têm aparecido mas em termos de futebol apresentado deixa de alguma forma sossegado porque pode dar uma perspectiva de rápida recuperação ou não se o Pedro me permite só dois pormenorzinhos para dizer o seguinte para concordar com o João Gonçalves primeiro a falta de paciência dos dirigentes e o caso mais flagrante recente daquilo que a gente está a falar aliás que ele falou e que eu estou a falar também e que todos nós reconhecemos que andamos no mundo do futebol é por exemplo este caso flagrante do Nacional que culpa que culpa que tem o treinador que dois jogadores da sua equipa pode pôr a equipa a ganhar por 2-0 ou 3-0 na primeira parte e não fazem os golos o segundo ponto era a situação dos relevados eu acho que independentemente das delegações e portanto dos responsáveis pela liga que vão observar portanto o campo as cabines etc tudo o resto eu acho que melhor do que ninguém de uma vez por todas a liga isto é uma sugestão minha até pode ser uma parvice que até já dizer mas acho que isso devia de ser os capitães de equipa das duas equipas e os dois treinadores chegarem a dentro do campo era o estado porque não se vai deitar água em cima de água isso não faz sentido eu acho que faz mais sentido os jogadores que é que vão pisar o relevado e é que sentem dificuldades ou não no estado em que está o terreno e os treinadores que são eles que treinam e que também sabem se alhar para uns gostam de jogar mais rápido se o país estiver mais molhado a bola corre mais rápido há outros que gostam de um jogo mais paciente mais defensivo e se calhar não há necessidade de ser tão molhado portanto daí o mais chega que estou a dar que é voz de burro que nem chega ao céu mas de qualquer forma eu acho que esse papel não devia de ser não para mim dos delegados da liga mas sim mas sim dos capitães de equipa e dos treinadores respondendo à pergunta do Pedro de facto eu ainda sou como daqueles que ainda acredito que acredito que haja portanto um período menos bom se bem que estejamos no princípio mas concordo com aquilo que o Gonçalves também disse no princípio é verdade que os campeonatos acabam só no fim e isso mas estes pontos já não é para recuperar pois não não dá e depois mais grave Pedro são pontos que podem ser importantes como foram o ano passado sem esquecer o confronto direto com equipas exatamente do seu campeonato que depois vai contar para o confronto direto como disse e bem portanto isso já é passado já não como o Pedro diz e bem já não se volta atrás agora há que pensar que as coisas terão que ser diferentes nos jogos aqui em casa pelo menos tanto fora como em casa mas claro a gente sabe que a realidade fora é sempre um bocadinho diferente mas parece-lhe um marítimo com argumentos para dar a volta eu acho que tem argumentos depois do jogo que vi no estado do Dragão que não há jogos não há jogos iguais e é passado mas se tem capacidade para jogar àquele nível com uma equipa daquele nível porquê que não jogam da mesma forma com equipas de um nível muito inferior ao Porto é verdade que o Porto nesse dia também não fez uma grande excepção mas o Marítimo é que fez uma excepção memorável e teve acho que não se consegue apontar um erro àquela equipa e por isso a gente sabe que no futebol há erros e o Marítimo vai continuar a cometer-los como já cometei-o mas agora é começar a perceber os jogadores e porque não também os treinadores na escolha dos três jogadores para determinados jogos e as suas características e as características do adversário porque que não se começa a pensar que é agora que se tem que se dar o máximo é até o limite mas é até o limite e o que nós o que eu tenho visto posso estar enganado mas o que eu tenho visto é que eu não vejo a equipa pronto para o treinador pode ser aliás eu leio tenho o cuidado de ler e ouvir as entrevistas do treinador para ele a equipa bate-se bem não é isso que está em causa mas pode dar muito mais é isso é isso é isso a que me refiro pode e tem capacidade para dar muito mais até os limites ainda mais agora que foi alargado o número de substituições mais uma razão para ninguém se poupar aquilo é correr diz do princípio ao fim não é correr que aquilo não é só atletismo mas correr com intensidade por exemplo nestes últimos jogos o marítimo tem chegado muito pouco ao último terço defensivo das equipas adversárias tirando o Porto que foi lá quatro vezes e fez três gols mas de resto o marítimo é uma lacuna que eu vejo chega com pouca gente ao último terço e chegando com menos gente ao último terço tem menos probabilidades de chegar ao gol e facilita quem defende como é lógico Ramos quanto ao Nacional depois destes 6 dias em 2017 e 2019 acha que tem pelo menos este argumento para fazer uma época tranquila pelo menos pelos primeiros indicadores sim nota-se que Luís Freire tem outro critério que Costinha não tinha Luís Freire não joga sempre com a mesma disposição tática não enfrenta todos os adversários da mesma forma porque temos de ter plano A e plano B conforme o adversário por isso acho que o Nacional tem uma equipa capaz de honrar os seus pergaminhos e se manter nesta primeira liga vai ter de trabalhar bastante porque estes jogos são todos difíceis vimos este jogo em casa com o Gil Vicente onde o Nacional já vinha de 3 partidas em casa com equipas do seu campeonato e não tinha conseguido ganhar tinha uma vitória em Faro e agora é que voltou a ganhar tinha empates com Boa Vista com o Bolonense e o Passos Ferreira três equipas praticamente do seu campeonato que lutam pelos mesmos objetivos esta vitória sobre o Gil Vicente veio da alfada de ar freio e veio nesta paragem o melhor que podia ter acontecido ao Nacional foi ter ganho aquele jogo e da forma que o foi por isso não pode baixar a guarda tem de continuar a trabalhar com muito afinco muito procura nas suas ideias as ideias da equipa técnica que é extensa e penso que é competente por aquilo que tenho mostrado até agora agora é assim não se pode dizer que este é todo de favas contadas e que agora vai ser todo de vitórias no dia a dia no jogo a jogo treino a treino é que se vai ganhando o próximo desafio por isso acredito plenamente que tanto Marítimo como Nacional são capazes de se manter na primeira liga Marítimo tem argumentos é assim o Marítimo é uma equipa que já salvo erro a 20 e tal o 30 e tal antes está na primeira liga não é uma equipa qualquer deve ser das equipas da primeira liga entrando os grandes que está a mais tempo entrando os três e o Brog por isso o Marítimo já está calegiado nestas andanças com maior ou menor dificuldade penso que vai chegar com os seus intentos a bom fim muito bem já ramos o Francisco e também o João Gonçalves que hoje entrou através do telefone nesta edição muito uma edição especial no dia em que se assinaram cinco anos do primeiro programa foi a 16 de novembro de 2015 que iniciamos esta viagem que tanto nos agrada todas as semanas para falar do Marítimo Nacional de vez em quando também do União quando começamos o União estava na primeira liga Ramos não sei se muito rapidamente é quase complicado eu até evito falar do União porque esta situação que está-se a passar desagrado me desagrado de todos os adeptos unionistas por isso esperemos que melhores ventos e melhores tempos venham pela frente para a espera de melhores dias ficamos por aqui hoje regressamos como sempre por de hoje a oito dias até lá fique bem tenha uma excelente semana Música 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 Música